Olá pessoal, tudo bem? Espero em Deus que sim, né? Que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos ver. Eu saí da escola bíblica, né? Foi um domingo agora. Eu saí de lá. Estava com a Manuzinha, que é a Manu, e no carro, né? Aí eu falei, Manu, vamos pela estrada. Vamos colocar direitinho a cadeirinha, né? Coloca a segurança e pombos na estrada. Aí vocês vão ver o nosso caminho agora, tá bom? Essa cidade é a cidade Assis, para quem não conhece, né? E muito obrigada a vocês que têm escutado recentemente aqui no canal, né? Os últimos inscritos. Eu fico muito feliz quando tenho inscritos, quando vocês comentam. Amo muito responder o comentário de vocês. Estou aguardando o seu comentário. Fiquem aí com a cidade de Assis, do interior de São Paulo. Um pedaço da nossa cidade, tá bom? Um beijo. Tchau. Beijo de coração. Tchau. 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 Se eu não me encontrar com você outra vez Mas quando eu chegar, ao céu te encontrarei Amigo, ouça bem Não importa o que neste mundo, tu irás passar Se eu não me encontrar com você outra vez Mas quando eu chegar, ao céu te encontrarei Quando meus olhos fecharem Na grande viagem Eu fui pra Jesus Eu fui pra Jesus Quando você me procurar E não mais me encontrar Eu fui pra Jesus Eu fui pra Jesus Quando meus olhos chorarem de saudades Eu fui pra Jesus E com esta vida Esperando pelo dia De ir com Jesus E vou dar Eu vou mudar Bom meu Jesus Quando meus olhos fecharem Pra grande viagem Será que você Irá pra Jesus Sim, pra Jesus Irá pra Jesus Pois o Senhor Padeceu Uma cruz Só Para Te salvar Peça a Deus O perdão Dos teus pecados E Receba Jesus Sim, a Jesus Sim, a Jesus O Salvador O Salvador O Salvador Longe do Senhor Andava No caminho De horror O Senhor Jesus Não perguntava Nem Queria O seu amor Oh O que Jesus Me ama Eu Não posso Te explicar Mas A Ti Também Te chama Pois Deseja Te salvar No juízo Não pensava Nem Na minha Perdição Nem 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 Minha Alva Desejava A Eterna Salvação Oh Que Jesus Me Ama Eu Não posso Te explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te salvar Já Cansado Do pecado Fui Fui Aos pés Do salvador E Ali Caiu Fábio De tristeza De tristeza E de tudo Oh Que Jesus Me ama Eu Não posso Te explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te salvar Como É Maravilhoso Eu Vencer Ao meu Jesus Vamos Deter A Graça O É Todo E Ficar Ao pé Da Cura Oh Porque Jesus Me Ama Eu Não posso Te Explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar Oh Porque Jesus Me ama Eu Posso Te Explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar Amor O amor de Deus É singular Ninguém 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 Jamais Pode Explicar É bem mais vasto Que o céu É mais sublime Além do véu Aos nossos pais Aos nossos pais Que transgrediram Deus prometeu Jesus Jesus Que amor sem par Eles ouviram Linda promessa Da cruz O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem Viu Salvou Jamais Sem fim É bem seguro Ao céu De luz Eu Viu Se os mares Todos Fossem tintas E o céu Sem fim Fosse papel Se as hastes Solodas Fossem penas E os homens Todos Os escrivães Nem mesmo assim O amor Seria Descrito Em seu Fulgor Ó maravilha Esplandente Deste External Amor O amor De Deus Tão rico e puro Ao homem Viu Salvou Jamais Sem fim É bem seguro Ao céu Ao céu de luz Ao céu de luz Eu vou Amém Deus te abençoe Deus te ama muito Deus te ama muito Demonstrou esse grande amor Lá na cruz Demonstrou que você tem muito valor Também lá na cruz De remando o seu sangue Amém Amém Eis-me Eis-me Senhor Pois o teu sangue Remidor Perdeste Pelo pecador Ó salvador Ó salvador Me achigo a ti Tal qual estou Eis-me Senhor Pois o teu sangue Pois o teu sangue Remidor Remidor Deteste Pelo Pecador Seu sangue Amém 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 Amém